Fala galerinha, vou mostrar esse produto aqui que chegou reposição pra vocês, é um sucesso de venda, em dezembro foi todo o estoque em menos de um mês Pra fazer uma festa, fazer uma baguncinha, é um LED super top Aqui a nossa sala é muito iluminada, mas a noite gente, fica super limpa demais Esse é o primeiro modo, ó, vamos dar aqui ó, o segundo modo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo E por fim, o nono galerinha, muito top, ó Na batida da música, ele muda Mande o oizinho